Fala pessoal ligado no AgroNosso Hoje é segunda-feira, 1º de março Estamos aqui na nossa roça E o meu trabalho hoje vai ser Roçar esse mato todinho aqui Ver se prepara os canteiros aqui Para umas mudas que estão para chegar Provavelmente para o final dessa semana Para a semana que vem deve estar chegando aí Vou dar uma roçada aqui Preparar os canteiros para a gente poder plantar Vocês acompanham com nós o trabalho Tô batendo e tá pronto, abastecido É só mandar para a terra agora Então vem com nós Olha o terreno como estava Esse canteirinho aqui Foi um dos primeiros da nossa roça Que estava pronto Agora o mato cresceu Que foi uma beleza aqui Então vou passar aqui o rastelo alto Da turbata Para baixar esse mato aí Então Vamos ver aqui O nosso trabalho Como vai ficar Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Aplausos 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 Vamos lá. E aí pessoal, olha como ficou. Trabalho finalizado aqui na roça. Aquele matão. Olha como era. E olha como tá. Vendo? Agora, esperar uns dois dias aí pro mato secar. Dar uma passada com a tobata de novo. E depois fazer os canteiros. Essa parte aqui eu não fiz. Não sei se dá pra vocês verem aí. Tem alguns alfaces ainda que dá pra colher. Então eu não quis tombar essa parte ainda. Mas, creio que essa semana, quando saem os pedidos aí de alface, que já tem alguns, vamos tombar aqui também. E tá a nossa roça toda aí. Valeu pessoal. Sigam nossas redes sociais, arroba o agronosso. Tamo junto. Um abraço pra vocês.